Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, gente, hoje eu vou organizar minha penteadeira junto com vocês. É um vídeo que vocês estavam pedindo muito pra eu gravar, né? Então eu decidi gravar pra vocês, depois acho que eu vou lavar o cabelo, enfim. Vou levando vocês aí comigo, tá bom? Espero muito que vocês gostem, não esquece de clicar aqui no gostei que me ajuda muito. Se estiver chegando aqui agora, seja muito bem-vindo, tá bom? Já te convido a se inscrever aqui embaixo pra me acompanhar todos os dias. E o nosso Instagram também fica aparecendo aqui na tela. Bora lá seguir a gente e participar do sorteio que tá rolando, tá bom? Então sem enrolação, vem comigo! Bom, como vocês viram, né? Minha penteadeira é assim. Pra quem não viu o vídeo anterior, gente... Anterior não, não sei se é anterior, mas o vídeo que ela chegou, né? Ela é assim, ela tem 1,20 de largura assim e a altura eu não sei, mas ela é mais alta que eu. Acho que é 1,60, um negócio assim, não me lembro. Mas eu encomendei ela da Vilma, tá bom? Vou deixar o Instagram da Vilma aqui pra vocês na descrição. E a Vilma, ela trabalha com vários móveis, gente, em madeira assim, não só penteadeira, tá bom? Vou deixar o Instagram pra vocês irem lá conhecer, porque tem muitos móveis legal. Ela é daqui da região de Belo Horizonte, ela mora em Contagem, não faz entrega, tá bom? E aí a gente que tem que buscar tudo certinho, mas ela embala tudo direitinho quando a gente vai buscar. Então super recomendo, gente, super atenciosa. Ela mandou esse aqui, olha que foi um brinde, né? Enfim, então vou começar. Nossa, gente, é muita, muito carro, muita moto barulhenta, enfim. Ainda não comprei as lâmpadas, tá bom? Mas é assim que eu comprar e eu mostro pra vocês. Vou começar trazendo tudo pra cá. Eu acho que eu não vou limpar, gente, porque tá tão limpinho. Não sei, acho que eu vou passar só um paninho. E aí dentro dessas gavetas que vão ficar a maquiagem, eu queria forrar alguma coisa pra não manchar, sabe? Vou ver se eu acho ali tipo um papel, alguma coisinha assim. Então bora começar. Bom, esse quarto tá assim. E até as coisinhas da Glambox eu vou tentar colocar nas gavetas também. Tipo creme, essas coisas, né? Vou começar levando tudo pro outro quarto. Esse daqui é tudo da penteadeira, ó, que tá ali em cima. E aqui também. Então bora. E aí Pronto, gente. Olha, eu peguei algumas coisas e aí depois eu vou pegando aos pouquinhos, né, as coisas da própria Glambox. Aí agora eu vou pegar um paninho pra eu ir limpando. E, gente, eu pensei em colocar esses papel aqui, ó, que vem dentro das caixinhas da Glambox. E aí eu coloco no fundo, acho que vai dar certo, porque eles são bem fininhos e eu não tenho folha de ofício. Então acho que eu vou ter que fazer assim. Bom, gente, então eu vou começar passando essa misturinha que é detergente, álcool e vinagre. Detergente de coco, tá bom? Aí eu vou forrar uma toalha aqui em cima, porque eu estou com medo, né? Peraí que eu vou forrar. Vou forrar essa toalha aqui, até mesmo pro vidro não arranhar, né, essas coisas assim. Que aí fica mais protegido. Vou tirar as gavetas, vou tirar essas divisórias, gente, e colocar o papel, né, que eu falei pra vocês. Que as divisórias, elas saem super fácil, ó, pra limpar, né. Ai, eu peguei uma blusa suja mesmo pra secar. Quem mais, gente? Aí o papel é muito grande, vou dar uma cortada, né. E ele aqui, acho que dá com as duas gavetas pequenas. Só não sei cortar certinho. Gente, cortei igual a minha cara. Olha aqui, ficou assim, faltando umas gretas aqui também. Mas já não vai sujar muito, né? Então acho que já tá bom. Agora eu vou colocar as divisórias. Pronto, gente, olha. Aí algumas fica assim, né, mas acho que nem vai dar pra ver. Porque como vai ficar em cima, né, será que vai dar pra ver que tá muito assim? Acho que não. Bom, fiz aqui da outra gaveta. E, gente, isso é improviso, sabe? Porque eu vou comprar uma folha de ofício. Porque é bem melhor. Fica mais bonitinho. Bonitinho. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. E vou tentar pôr aqui, ó. Eu não tenho muita maquiagem, não sei como vai ficar. Então bora ver como vai ficar. Música... Gente, eu acho que eu só tenho isso aqui de maquiagem. Juro. Eu achava que eu tinha mais, mas eu não tenho. Aqui são paletas. Elas estão até limpinhas, acho que eu nem vou limpar. E, enfim, vou colocar isso dali ali mesmo. Vai, só isso que eu tenho, vou fazer o quê? Né, gente? O que que eu vou fazer? Então eu vou colocar esse pouco que eu tenho aqui, né? Antes pouco do que nada. Vou separar assim com o retivo. Tchau. 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 Música... Bom, essa aqui ficou quase cheia. Faltou quase, entendeu? E agora, gente, essas paletas aqui eu vou ter que pôr embaixo, porque elas não cabem, né? Agora nessa daqui eu vou ver se eu ponho alguns esmalte e também alguns batons, porque não cabem todos aqui, né? Aí eu vou colocar embaixo. Tchau. Gente, agora eu vou tentar organizar aqui o que é creme, o que é que sobrou. Pra eu conseguir organizar, porque eu tô perdida agora. Música... Gente, as primeiras gavetas já estão completas. Só essa daqui que não, ó. Essa daqui, sabe o que eu pensei? Colocar brin... E aí, desse lado eu vou colocar minhas paletas, eu acho. Ou não, tô na dúvida de colocar a paleta do lado de lá. Ou o secador e chapinho do lado de cá. Música... Música... Agora nessas daqui eu vou colocar meu secador, chavinha. Essas coisas assim, nessas daqui de baixo. Vou tirar tudo da caixa e guardar assim, que é melhor, porque a caixa não vai caber, também ocupa muito espaço, né? Nessa daqui de cima eu vou deixar pra pôr creme. Bom gente, agora aqui na última gaveta eu vou colocar assim, coisas que eu uso muito menos, que é essa chapinha aqui, ó, que eu tenho uma outra. E aí eu uso bem menos, vou deixar ela aqui, junto com meu Babyliss, que também eu uso muito pouco. E gente, esse Babyliss ele é muito legal. Qualquer dia, se vocês quiserem, eu posso trazer um Arrumis comigo, porque ele é de ficar plugando assim, ó. Ele tem várias boquinhas dessas aqui, sabe? Vou mostrar a vocês. E aí a gente escolhe o caixa que a gente quer. Só que depois que eu cortei o cabelo, ficou mais difícil pra eu fazer caixa. Eu fazia mais quando o cabelo era maior, porque cabelo pequeno é muito difícil fazer caixinha. Olha, ele vem tudo isso daqui, ó. Esses trem aqui, que são vários negocinhos. Vários boquinhas assim, tá vendo? Ele é muito legal, ele é da Eresistibomi. É uma loja lá da China. Eu adoro ele. Agora nessa segunda, gente, tô até esquecendo de limpar, porque tá tão limpinho. Que aí acaba que eu até esqueço. Mas nessa segunda aqui eu vou colocar creme, sabe? Porque não cabe todos em cima, né, da penteadeira. Gente, aqui eu vou trocar. Nessa daqui eu vou deixar coisas de cuidados com o rosto. E aqui com a pele. Gente, todos esses produtos que eu tenho, sabe? De cuidados assim com a pele, com o corpo. São todos da Glambox. Por isso que eu super recomendo a Glambox pra vocês, tá bom? São produtos de uma qualidade muito boa. Tinha que, sabe? Tinha Psalm 19 katâiano, tá bom então? Tinha que ir dentro do mesmo, cara? Tchau. Bom, gente, tá quase tudo pronto e o Gê chegou, olha. Já tô aparecendo aí? Uhum. Não, só a barulheira. Vamos começar a cortar comida pro cavalo. Aí a bancada por enquanto tá ficando assim, tá vendo? Gente, agora eu tô super perdida. Não sei mais o que fazer. Tava tudo sob controle. Só que é muita coisa. Agora começa as coisinhas pequenininhas, sabe? Tchau. 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 acabando. Aí aqui, deixei essa caixinha que eu ganhei da minha sogra. Aí deixei algumas coisinhas ali, pouca coisa. Aqui eu deixei os pincéis, né? Achei que ficou melhor do que as escovas. Aí aqui são os pincéis de olho e aqui os de rosto, né? Os mais grandinhos. Esse espelhinho, acho que ele tá do lado do zoom. Não, do lado certo. E aqui deixei o meu porta-batom. Que esse aqui foi o dia que me deu quando a gente foi em Paraty. A Mel querendo descer. Desce ela, Mola. Quer descer. Só que ela tá com medo. Aí eu deixei os batons que eu mais uso aqui também. E aí, gente, nessas aqui, olha, nessas aqui eu deixei coisas de unha. Aqui eu deixei os esmaltes. Eu deixei eles deitadinhos assim, porque dá pra gente ver a cor, né? Se eles estivessem em pé, iria dificultar. A cetona não tá derramando, tá bom? Por isso que eu deixei esse negocinho aqui também, que é tipo a adesivo. Algodão. Esse negocinho aqui também de unha, olha. Acho que é pra fortalecer. Aí aqui eu deixei gloss. E aqui outros batons que eu também tenho. Tenho esses assim. Mais baratinho. Aí eu deixei tudo aqui. Nessa daqui do meio eu deixei todas as minhas makes, tá vendo? Que eu não tenho muitas aí. Deu pra colocar todas aqui. Deixei aqui pó, blush. Gente, esses aqui estão sem. Olha, gente, eu vou comprar outros pra trocar, porque assim suja, né? Aí eu deixei aqui primer. Esse aqui também recebi da Glambox, né? Deixei esse aqui também, que é tipo um BB Cream. Aqui minhas duas bases. Meus dois corretivo. Máscara, né? De cílios. As esponjinhas em coração. E essas aqui são as outras. Essas aqui, gente, é porque eu adoro essa base. E aí ela acabou. Só que é pra eu saber a cor. Aí aqui eu deixei também alguns brilhinhos, tá vendo? Quando vai fazer uma make assim, né? Antes eu fazia com brilhinho. Aqui eu deixei paletinhas pequenas, ó. De sombra. Acho que tem quatro. Aqui eu deixei tudo de cílios. Tudo relacionado a cílios. Aqui também esse negocinho é muito legal, gente. Deixa eu tentar abrir. Abre aqui, amor. É umas bolinhas. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu recebi de seguidora esse. Achei que é as bolinhas. Olha que legal, gente. Aí você passa no rosto, tá vendo? A esponjinha. É tipo um bronze. Muito legal. Achei muito legal esse. Ai, ai, também. Aqui são delineados. Essa ficou assim. Ai, a bancada ficou assim. Dá pra ver. Fica bem legal, né, gente? E aqui eu deixei meus brinquinhos. Eu vou abrir mão daquele negócio que eu tinha aqui, do porta-joia. Aqui eu deixei anel, colar. Brinco grande. Aqui tem pulseiras. Aqui tem esses colar de coração. Aqui os brinquinhos pequenininhos, tá vendo? Eu tenho um monte desses. E aqui ficaram, tipo, choque, frisilha de cabelo, coisas aleatórias, né? Pronto, essa bancada ficou assim. Agora bora pras gavetas. Na primeira gaveta eu deixei coisas relacionadas ao rosto. Tudo que tá nessa gaveta eu recebi da Glambox, gente. De menos isso e isso daqui. O resto tudo veio da Glambox. Aí aqui tem água micelar. Tem sabonete de mousse. Tem esse álcool. Esse aqui é esfoliante. Esse aqui é, tipo, pra melhorar a aparência da cicatriz. Esse creminho da Nivea aqui, que eu comprei. Esse aqui também é esfoliante. Removedor de maquiagem. Hidratante para o rosto, que eu também recebi na Glambox. Esse aqui também eu comprei na Avon. O resto tudo. Esse aqui é de mão, que eu recebi de uma seguidora também. Nessa gaveta ficaram coisas de pele, né? Creme de pele. Esse aqui é de cabelo, mas eu deixei aqui. Que é de... Defrizante, né? Para os pés. Esse aqui é uma delícia. Ele é água de colônia. Muito gostosa, gente. Sério. Esse creminho aqui que tá acabando. Nessa daqui, secador e chapinha, que é o que eu mais uso. Uma vez na semana. Aí eu deixei aqui embaixo, junto com o T, né? Porque essas tomadas, elas são diferentes. Precisa do T. E essa última gaveta ficaram bagunça, gente. Sempre tem que ter a gaveta da bagunça, né? Tudo coisinhas que eu uso menos e tal. Aí eu deixei aqui. Tipo, a gênera, essas coisas assim, né? Coisinha assim, ó. De lâmpada. Tudo que eu uso menos. Aí eu deixei dentro dessa gaveta. Então agora bora pro outro lado, né? Desse lado ficaram todas as paletas que eu tenho. As grandonas. Essa daqui eu ganhei. Ela tá até quebrada. O espelho, mas eu não vou abrir mão, gente. Ela é da Boticário. Olha, bem bonita. Aí eu tenho essa daqui da Ruby Rose. Que é de... Ai, esqueci. Iluminador. Tenho essa daqui também que eu recebi. Contourne Blush da Ruby Rose. Tem essa daqui. Essa daqui do Louis Ansi. É muito ruim. Não gostei. Tem essa daqui de corretivo. Essa aqui é grandona. Ela é da China. E tem essas daqui. Aqui eu deixei as lixas. Porque não coube dentro ali. Corretivo. Essa daqui que veio na Glambox. Muito bonita, né? Essa daqui também veio na Glambox. Essa eu recebi de seguidora. Então aqui ficaram todas as minhas paletas. Aqui, gente, ficou tudo de cabelo. Tipo, tudo entre aspas. Porque eu ainda tenho mais coisa que ficou no outro quarto. Deixei aqui minhas escovas. Creme. Esse aqui é um shampoo. Que veio na Glambox. Esse aqui também é shampoo a seco. Que veio na Glambox. Que perfume pro cabelo veio na Glambox. Tudo isso, gente. Aí esses creminho aqui também. Tudo veio na Glambox. Aí eu deixei piranha. Todas essas coisinhas assim relacionadas a cabelo. Porque aí fica mais fácil na hora de pegar, né? Nessa daqui, deixei essa máscara da Let Me Beats Cabelo também. Meus óculos. Esse negócio de make-up aqui que veio também na Glambox. Ela ficou mais vazinha. E essa aqui de baixo, eu deixei necessaire. Essas duas aqui. Ó, as duas são de olhinho. E esse aqui também é necessaire. Meu Babyliss. E uma outra chapinha que eu tenho. Pronto, gente. Ufa. Quase que não deu, né? Pra colocar minhas coisas. Ainda faltou algumas coisas. Tem uma coisa demais, hein, amor? Tem muita coisa. Meu Deus. Tem que tomar uma penteadeira de 30 gavetas, pelo menos. Toda fechada de gaveta. Tem um pouco que tem a gaveta em cima também. Tá doido. Quê? Temos que comprar um baú. Pôr aqueles puffs assim na beirada da cama. Que é baú também. Isso porque... Fazer um maneiro lá em cima da roupa. Misericórdia. Isso aí também é exagero. É muita trágio que você tem, irmão. Mais do que eu agora. Não, você ainda vence. Você achava que eu tinha muito, você tem mais. Não, você vence. Eu só tenho um baú com ferramentas só. Dancinha da Peitadeira. Eu fiz. Eu fiz. Bom, meus amores, é assim mesmo. Já vai encerrar o vídeo. Estamos mortos. Até a Mel vem dançar com a gente. Se pá com a gente, né Melzinha? Mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de clicar no gostei, tá bom? Se inscrever aqui no canal se estiver chegando agora. E a palavra chave vai ser... Pente? Não. Pente. Não. Dança. Dança. Pra ver se vocês viram dançar até o final. Se você deixa até o final, comente aqui. Dança. E é isso. Um big beijão. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.